Célula de uma das principais facções criminosas do país, especializada em vários crimes, como tráfico de drogas e venda ilegal de armas de fogo e munições. Integrantes do grupo, que atuam no estado de Goiás, foram presos pela polícia civil. A operação foi deflagrada pelo grupo antissequestro da Delegacia de Investigações Criminais, com apoio da Sessão de Inteligência da Polícia Penal. Essa investigação foi iniciada a partir de uma troca de informações com a Sessão de Inteligência da Polícia Penal. Então a gente rapidamente conseguiu identificar uma célula ligada a uma facção que se auto-intitula de ADE. Foram presos mulheres que são responsáveis pela questão de contabilidade e financeira dessa facção. Foi preso um indivíduo responsável pelo desvio de munições e armas de fogo de uma casa de caça e pesca para essa facção. Foram presos indivíduos com passagem para o tráfico de drogas, que exerciam realmente o tráfico para os chefes do grupo. Aprendemos dinheiro em espécie, ouros, drogas, balanço de precisão. Então foi uma operação exitosa e um duro golpe nesse grupo. Durante as investigações, foram identificados diversos membros dessa organização, como as lideranças do grupo. Novos membros recentemente batizados para atuar no tráfico de drogas. Além de mulheres responsáveis pela movimentação financeira da facção, assim como pelo transporte das armas de fogo e munições. Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, foram cumpridos 26 mandados judiciais, sendo 13 de prisão e 13 de busca e apreensão. Os alvos foram localizados em Goiânia, Aparecida e Senador Canedo, aqui na região metropolitana, além das cidades de Santa Helena e Morrinhos, no interior do estado. Durante a operação, foram presos 12 indivíduos, entre homens e mulheres. Drogas, aparelhos celulares, dinheiro em espécie, além de joias e vasto material relacionado às atividades ilícitas, também foram apreendidos. De acordo com o delegado, as diligências continuam no intuito de capturar os investigados, que ainda se encontram na condição de foragidos da justiça. Assim como identificar mais integrantes da facção criminosa. Existem alvos que realmente não estão aqui em Goiás. As investigações continuam para a prisão desses indivíduos também.